Ahá! E isto? Sabe o que é? Pois é, isto é uma alcaxofra. Sinara scolimus. É uma asterácea, quem diria? É uma prima de um girassol. Deu uma alcaxofra, aliás deu duas, que já foram para a panela, que eu comi. Mas o que se usa para fins medicinais aqui da alcaxofra é a folha. A folha da alcaxofra tem um composto que se chama sinarina, e a sinarina é um composto extremamente hepatoprotetor. Portanto, é uma grande planta do fígado. Mesmo em problemas graves, crónicos do fígado, tipo cirroses, hepatites, esse tipo de coisa, fígado gordo, fígado gordo, isto funciona lindamente. Ajuda a processar as gorduras. Portanto, é uma espécie de bengala do fígado e ao mesmo tempo protege-o, revitaliza, reestrutura as células do fígado. É uma grande, grande planta para estes. Também é uma boa planta para controlar e reduzir os níveis de colesterol no sangue e é uma planta muito fácil de cultivar. Dura mais ou menos quatro anos e dá muita descendência, porque ela agora está deste tamanho, já deu filhotes, já deu fruto e há de ter aqui uns filhotes a nascer daqui na base, que eu depois separo e vou ter outras plantas. Ela não se importa aqui com a companhia da Consolda, que é esta, que também é outra planta muito medicinal, ok? A Consolda é uma Burraginaceae, é da família da borragem. Não tem ainda nenhuma em flor, está aqui uma quase, quase a abrir, mas ainda não, faz assim uns cachinhos de flores e, portanto, é uma prima da borragem. Como eu já disse, vou aqui arrancar uma para vocês verem. Uma das características das Burraginaceae é serem muito peludas, terem assim, serem ásperas, peludas, etc. Mas estas, quando são jovenzinhas, quer as da Consolda, quer as da borragem, quer de algumas outras da mesma família, Miosotis, por exemplo, é da mesma família, podem comer-se também em pome, fritinhas ou picadinhas numa omelete, numa sopa, etc. Há alguma controvérsia em relação aqui à Consolda, por causa de um composto que ela tem, que eu não me vou atrever a dizer, porque é um nome complicado, que são os aços pirrorisoleicos, uma coisa assim, é meio um palavrão. Mas pronto, e isso pode, em grandes quantidades, é preciso serem grandes quantidades, afetar o fígado. Portanto, se a pessoa tiver já alguns problemas de fígado, evitar, caso não tenha. Isto é uma planta excelente para a aterosclerose. É uma planta remineralizante ósseo, aliás, faz-se daqui da folha e da raiz uns ungüentos que se usam muito em caso de ossos quebrados, distensões musculares, etc. Aliás, o nome dela em inglês é muito engraçado, é knit bone, knit bone, é tricota-ossos. Porquê? Porque ela tem um composto que é a lantuína. A lantuína confere elasticidade aos tecidos e dá para perceber isso mesmo na folha. Se nós tentarmos esticar uma folha, percebe-se mesmo essa elasticidade que ela tem. Portanto, estes buracos é de água mexerou, que por aí andou a comer também, também tem direito. Depois, o que é que ela faz? É muito boa tê-la na terra, ela faz umas raízes grandes e profundas, ajuda a descompactuar os solos. Não é descompactuar, é descompactar, desculpem. E eu faço daqui um churume, que também faço com ortigas e que também faço com cavalinha. Portanto, eu rasgo a folha toda rasgadinha e coloco-a num balde com água durante duas a três semanas. Aquilo fermenta, fica um bocado mal cheiroso, mas depois eu diluo essa planta que já não tem quase matéria orgânica, a folha dispersa-se toda na água e uso aquilo para adubar as plantas. Portanto, ela dá-lhes azoto, é muito fertilizante e nota-se a diferença rapidamente se nós fertilizarmos as nossas plantas, as nossas alfaces, os tomateiros, seja o que for, com o adubo natural feito com a consólda. Portanto, ajuda a reequilibrar também o pH dos solos. É uma planta muito interessante e é boa para isso, principalmente para problemas ósseos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que curou a pata do burro dela com consólda. O burro partiu a pata e ela esmagou folhas de consólda e fez-lhe uma compressa, ou seja, embrulhou isto bem embrulhado num tecido e colocou na pata do burro. Para nós que não temos a mesma pele que os burros, alguns têm pele e coitados dos burros. Bom, mas, política à parte, quando fizerem compressas, testar primeiro antes de pôr diretamente na pele. Portanto, envolvam num paninho, numa gase e depois então aplicam na pele, podem pôr uma coisa quente em cima, pode ser molhado, pode ser seco, mas não pôr diretamente na pele se não souberem como é que a vossa pele vai reagir. Portanto, esta é a consólda, é ótima no jardim, reproduz-se por separação de raízes, portanto é muito fácil de transplantar e por semente, acho que é um bocadinho mais difícil, nunca experimentei. Depois, aqui um bocadinho atrás de mim, tenho então a sálvia branca, que já não está branca, está-lhe a acontecer qualquer coisa de estranho, estou cheia de medo de a perder, porque ela está a ficar meia roxinha. E eu gostava que as câmaras pudessem captar o cheiro, porque ela tem um cheiro muito, muito especial mesmo. Isto é a sálvia que os índios da América do Norte usam para os seus rituais, mais do que a sálvia officinalis, é o que eles chamam White Sage Brush, ou seja, sálvia apiana, é esta. Usarão outras também com certeza, há uma Artemisia, que eles também chamam White Sage, mas é uma Artemisia, mas esta que eu cuido como se de um tesouro se tratasse, não sei o que é que lhe está a acontecer, mas tenho que descobrir rapidamente, espero que ela não se vá embora. E portanto uso principalmente para isso, para queimar, agora estas folhinhas secam, queimo uma folhinha em casa, gosto do cheirinho, do fumo, e pronto, e há de ter outras propriedades medicinais, isto é usado em rituais xamânicos, em rituais de viagens xamânicas, ajuda nos sonhos, por exemplo, as pessoas que estão expostas às sálvias nestes rituais dizem que a sua atividade onírica melhora bastante, portanto é uma das coisas para que as sálvias e as Artemisias também servem, e pronto, e aqui temos três plantas muito interessantes.